Toda mulher gosta de ser tratada Com muito carinho Porque o sabor especial de ser amado É como um vinho Uma mulher não quer uma cantada Prefere um sentimento Uma pessoa certa é a hora exata No clima do momento Uma mulher tem seus desejos loucos Mas no fundo Seu coração só quer as coisas Mais simples do mundo Espero um homem de verdade Pra mudar de vez A sua vida Toda mulher sente no beijo O gosto das delícias De quem souber incendiar Seu corpo todo com carícias Toda mulher sente saudades do amor que fez Se foi correspondida Ah, sim, me deixa de querer Que do seu povo eu sou prazer E tem o amor que você quer Me diz que sou tua paixão O dono do teu coração Que aceita ser minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Como o avalho vindo Pra molhar a flor Toda mulher Chamar-se pra morrer de amor Toda mulher Chamar-se pra morrer de amor Uma mulher Uma mulher não quer uma cantada Prefere um sentimento Uma pessoa certa e a hora exata No clima do momento Uma mulher tem seus desejos E seu coração só quer as coisas mais simples do mundo Espera um homem de verdade Pra mudar de vez A sua vida Toda mulher Toda mulher sente no beijo O rosto das delícias De quem souber incendiar Seu corpo todo com carícias Toda mulher sente saudades do amor que fez Se foi correspondida E diz que sou tua paixão O dono do teu coração Que aceita ser minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Como o avalho vindo Pra molhar a flor Toda mulher Chamar-se pra morrer de amor Toda mulher Chamar-se pra morrer de amor Toda mulher Chamar-se pra morrer de amor Mas toda mulher Toda mulher Chamar-se pra morrer de amor Que amor, que amor Toda mulher